Quando eu soube dos milagres, já resolvi sem demora Trazer a minha família no estado que a gente mora Viajando até Louveira, cantando estrada fora Na linda igreja chegamos louvando a Nossa Senhora Vi até quem não acreditava cair de joelhos no chão Vendo as lágrimas da Santinha irradiando pureza e perdão Tanta gente já condenada, sem remédio na medicina Pela fé na rosa mística recebeu cura divina Nossa Senhora nos ama tanto quanto amou Jesus Não preciso abrir os olhos para ver quem nos conduz Nosso mundo está nas trevas, tão precisado de luz Luz das lágrimas que Maria um dia derramou aos pés da cruz Luz das lágrimas que Maria um dia derramou aos pés da cruz Nossa Senhora nos ama tanto quanto amou Jesus Luz das lágrimas que Maria um dia derramou aos pés da cruz Luz das lágrimas que Maria um dia derramou aos pés da cruz Mãe Maria alheia Mãe Maria Legenda Adriana Zanotto